Já aconteceu com você de adicionar um montão de solda na placa e na hora de tentar tirar a solda você acabar tirando um monte de componente junto ou bagunçando a placa inteira? Bom, se já aconteceu com você, fica tranquilo porque nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como retirar o excesso de solda sem bagunçar toda a placa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e nesse vídeo aqui a gente vai aprender junto como remover o excesso de solda da placa sem fazer uma bagunça enorme. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de escrever aqui. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando, para quem já tem experiência e até para quem já é muito avançado no conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, bora logo começar esse vídeo. Aqui pessoal, eu fiz uma baguncinha meio de leve nesses componentes aqui para que eu consiga mostrar para vocês como a gente faz a remoção. Mas eu esqueci também de adicionar aqui um excesso de solda nesse conector porque eu sei que às vezes o excesso de solda também pode ser no conector. Então aqui eu vou tentar adicionar ali, meio que sem danificar muito esse conector. Estou com a ponteira aqui que não é a ponteira muito ideal para isso, mas eu acredito que talvez dê certo. Bora lá. Será que dá? Ou será que ela vai se recusar? Porque a solda não está querendo ficar. Engraçado, quando a gente não quer, a solda fica fácil. Bastou querer. Deixa eu ver se aqui ela fica. Deixa assim. Agora eu pego ela para cá e eu só empurro ela para ali. Vamos lá. Aí, olha que beleza. Mas rapaz, se eu não quisesse adicionar essa solda aí, essas horas ela estava aí. Pronto. Deixa assim. Está ótimo. Bora lá. Vamos supor que você pegou uma placa e tem esse excesso de solda aqui. O que você vai fazer para tirar? A primeira coisa que você tem que entender é que você não vai utilizar muita temperatura no ferro. Por quê? Porque se você usar muita temperatura, ela vai acabar retirando os componentes da placa. Então, nesse caso, o máximo de temperatura que a gente usa no ferro é 350 graus. Mas eu recomendo que você comece com 300. Então, a gente vem aqui, adiciona um pouquinho de fluxo. E a gente vai pegar a malha de solda. A malha que eu gosto de usar é essa da Gutiwick. Essa vermelhinha, peraí. Essa roxinha aqui, bacana. Essa aqui é a que eu gosto de usar. E para retirar, pessoal, a gente vai utilizar uma ponteira grossa do ferro. Como que a gente faz? A gente posiciona a malha ali. Aí a gente posiciona o ferro em cima da malha. E quando começar a entrar no estado bem líquido, a gente vai puxar os dois juntos. Você não pode puxar o ferro primeiro e a malha depois. Os dois tem que vir junto para cima. Ok? Então, vamos lá. Posicionei. Olha só. Espera derreter. Derreteu, puxo os dois. Olha só. Tiramos uma parte. Ok. Vamos tirar mais. Vou vir aqui. Mais fluxo. Sempre lembrando de não esquecer o fluxo. Bora. Ok. Perfeito. Tiramos mais uma parte. O mais importante é que você não deixe chegar e encostar mesmo no componente. Viu que está derretendo? Você já puxa. Olha só. Perfeito. Agora tem só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho de nada bem aqui. Ok. Bora. Posiciona. Agora, pessoal, a gente vai deixar borbulhar um pouquinho e já vai puxar. 1, 2, 3 e puxa. 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 Aqui eu notei que não está saindo. Perfeito. Se não está saindo, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou aumentar a temperatura para 350 graus. E eu vou tentar novamente fazer a mesma coisa. Vamos lá. 1, 2, 3 e puxa. 1, 2, 3 e puxa. Ó, aqui ó, não quer sair. Agora eu vou tentar mais uma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouquinho mais de solda. Para que ela consiga unir com aquela solda que está lá embaixo. Ok. Ok, perfeito. E eu vou tentar de novo. Fluxo. 1, 2, 3 e puxa. Ó, notei que aqui não está saindo. Aqui eu vou tentar uma coisa que é um pouquinho mais arriscada. Eu vou usar 400 graus. Recomendo? Não. Principalmente para quem está começando. Tem outra forma que é mais fácil. Vamos esperar. Ó, deixo agora borbulhar bem. Borbulhou bem, eu vou puxar os dois juntos, ó. Puxei os dois juntos. Olha só, tirou o excesso dali, ó. Vamos de novo. Deixa borbulhar bem. Borbulha bem e puxa os dois juntos. Pronto, foi. Agora aqui, ó. Deixa borbulhar bem, ó. Borbulha bem, ó. Está borbulhando bem e puxa os dois juntos. Olha só. Tirou todo o excesso, mas manteve os componentes. Por quê? Porque nesse caso, a gente puxou exatamente os dois ao mesmo tempo. Tanto ferro quanto malha. Agora, eu vou dar uma limpeza e eu vou adicionar de novo um pouquinho de solda aí. Aliás, aqui a gente pode deixar... Não, ó. Tem mais um pouquinho ali, ó. Bem naquele meinho ali, ó. Tá bom. Vou tirar ele daquele meinho bem ali. Fazer uma limpeza bem caprichada. Bastante fluxo queimado aí. Ué, onde tinha um pouquinho, acabou soltando. Que ruim. Mas tá bom. Eu ensino pra vocês de outra forma. Cadê? Ótimo. Perfeito. Então aqui a gente aprendeu essa técnica, pessoal. Eu ia ensinar aqui mesmo, mas eu vou ensinar em outro lugar. Que ainda assim vai ser a mesma coisa. Bom, aqui temos um excesso. Eu vou retirar um pouquinho desse excesso primeiro. Igualzinho a gente já aprendeu. Só que agora, ó. 350 graus no máximo. Ok? Vamos lá. Espera borbulhar. Borbulhou, puxa. Olha só. Aqui, ó. Ficou um excesso assim. Muitas vezes, ó. Um excesso assim a gente não consegue retirar. Porque ele fica bem escondido ali dentro. Olha só. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Prestem atenção. A gente vai cortar um pedacinho da malha. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Ok? Agora a gente vai utilizar 390 graus na nossa estação. Saída de ar no 70. E a gente vai, ó, trabalhar com a pinça segurando. E fazendo isso daqui, ó. Encostando a nossa malha na solda. Ok? Então bora lá. Vem começando a esquentar. Ok? Ainda não. Ok? Ainda não. Ó, aqui, ó. Já tá saindo. Como se ela fosse uma vassoura. Ok? Perfeito. Prontinho. A gente retirou só a solda e deixou todos os componentes. Ok? Ah, Renan. Mas serve para os outros casos, quando é muito excesso? Sim. A diferença, pessoal, é que a gente não vai trabalhar com ela assim. A gente vai trabalhar com ela agora varrendo. Olha só. Fluxo, né? Primeiro. Fluxo. Ok? Ó, varrendo. Varrendo. Foi. Ó, tirou bastante. Tá encharcado aqui. Tem que trocar essa malha. Ali, pessoal, nenhum componente saiu. Aqui, ali já faltava um componente naquele meio mesmo. Ok? Aqui, essa malha eu cortei muito pequena. Eu espero que dê. Que ela já tá espalhando todo, ó. Ó, começou a movimentar um componente, porque tá faltando fluxo. E essa malha aqui, ela tava muito pequena. Pra malha ficar boa, o que que é legal? É legal a gente adicionar um pouquinho de fluxo de solda nela. Só um pouquinho, ó. Pra ela ficar assim mais dura, ó. Ó, ok. Tá mais dura. Aí ela não fica espalhando daquele jeito, olha só. Aquece. Perfeito. Ótimo. Olha só. Agora trazer o componente pro lugar dele. Perfeito. Ok? Então, pra ser mais fácil, você sempre adiciona um pouquinho de solda na malha. Não precisa nem adicionar muita solda. O que tem no ferro já dá, olha só. Você vai pegar aqui o seu ferro quente, do jeito que ele tá, ó. E você mexe em cima da malha, ó. Notem, ó, que a malha mudou de cor, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só. A gente consegue ver, ó, o lado que ela começou a mudar de cor, ó. Foi mais ou menos bem ali no meio. Olha só. Então a gente vai cortar bem no limite. Ok? Deixa ela bem retinha. E você pode ou passar com ela como se ela fosse uma vassoura. Só que se você notar que os componentes estão se mexendo, você só para ela em cima. Por exemplo, ó. Tô passando com ela assim. Ah, os componentes estão se mexendo. Então você para ela em cima. Deixa eu melhorar aqui a visão. Aí. Olha só. Para ela em cima. E aquece. Olha só. Foi. Prontinho, ó. Perfeito. A gente retirou o excesso. Ah, Renan, mas e quando for no conector, igual você mostrou naquela hora? Por exemplo. Aqui, ó. Olha só. Bem aqui, ó. Caíram as bolinhas. Mas ficou uma solda unida bem ali embaixo, ó. Pessoal, aqui não muda. Vocês vão pegar exatamente um pedacinho de malha. Não esquece de passar o ferro na malha. Passa o ferro na malha. Pega um pedacinho da malha. Só que agora você não vai deixar ela parada ali. Você vai dar algumas batidinhas com a malha. Olha só. Você vai primeiro aquecer. E você vem, ó. Fazendo assim, ó. Olha só. Viu? Rapidinho a gente retirou o excesso. Ah, Renan, eu quero retirar mais. Vem retirando, ó. Olha só. Vem retirando o excesso de todo mundo aqui, ó. Até você achar que tá bom. Aqui eu retirei demais, obviamente. Mas você vem fazendo dessa forma aqui. E você vai retirando todo o excesso aí, ok? Bom, dito isso, pessoal. Seria dessa forma aqui que a gente iria fazer pra retirar todo o excesso de solda sem bagunçar nada na placa e sem danificar ninguém. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ficado muitíssimo bem explicado. Espero também que vocês tenham gostado. Agora, vejo cada um de vocês no próximo e até lá. Tchau, tchau.